Oi pessoal, tudo bom? Já inaugurando aqui a minha câmera nova, vamos ver se essa danada vai focar agora, creio que sim. Eu já fui presente adiantado o maridão de Valentine's que eu tava reclamando há um tempão que meus vídeos não focam, a imagem tava ficando laranja, se bem que a cor da imagem eu vou ver agora com esse vídeo como é que vai ficar. Enfim, hoje eu vou fazer um vídeo falando de umas paletas lá da malumeikap.com.br Quem quiser vai lá, corre lá e vê, ela tem um precinho ótimo e foram duas paletas que eu não vi ainda ninguém falar sobre elas, talvez que todo mundo fica com o olho tão grande querendo aquelas paletas grandonas e nem dão muito bola pra essas aqui, mas eu vou mostrar que são as paletas de 15 cores shimmer, elas são pequenininhas, tá? Ó, é da tamanho de uma mão, fininha, ela tem a mesma largura, a espessura talvez daquelas paletas regulares, ó, dá um dedinho. E assim, eu tô encantada com essa paleta, ela é linda, elas vieram todas embaladas, claro, eu já mostrei pra vocês. Tem esse plásticozinho protetor, é... na make dos favoritos de janeiro, eu usei essa paleta e eu tô abobada como ela é boa. Então é o seguinte, essa aqui é a paletinha, tá? Ela é linda, ó, muito, muito linda mesmo. Deixa eu acender a luzinha aqui, que aí já ajuda, ó. Ó, linda, 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 são cores lindas, ela tem os tonzinhos de verde, ela tem cinza, ela tem lilás, tá parecendo azul, talvez, mas é lilás, tá? Isso aqui são tons de lilás. Ela é muito bonita, eu não sei quanto que é, mas vocês deem uma olhada lá. Ela é muito pigmentada e nessa paleta você pode fazer muitos looks mesmo. Você pode criar smoke eye, preto, verde, azul, lilás, cinza, muito linda. E assim, essa corzinha verde agora pro verão também é bem bonita. Eu vou mostrar pra vocês os swatches dessa daqui, e aí eu já mostro pra vocês a próxima. Ó, roxa, deixa eu ver, verde, azul, ó. Ó, super pigmentada, e eu passei assim, uma rodadinha só, muito, muito bonita. Eu assim, achei que valeu muito, muito a pena. Cadê meu lencinho? Tá aqui. É, eu acho assim, pras meninas que estão querendo comprar, às vezes compram aquelas sombras muito grandes, principalmente as que estão começando. Então, vocês podem começar com uma menorzinha assim, porque vocês vão praticando. Também vocês têm que ver que o tamanho da bolinha aqui é bem maior do que a bolinha daquelas regulares, ó. Essa bolinha aqui, praticamente cabe dois dedos, ó. Ó. É quase o tamanho de dois dedinhos juntos, então ela é bem grandinha. E eu amei essa paleta. E tem essa aqui, que é nude. Isso aqui é uma paleta nova, que até tem na Costa Alcentes, só porque na Costa Alcentes tem o nome Costa Alcentes aqui na frente. Mas são paletas novas que chegaram agora, alguns meses atrás. Acho que tem uns dois meses que chegou na Costa Alcentes. E a única diferença, meninas, é que na Costa Alcentes tem o nome da Costa Alcentes. Só! Mas aqui é a mesma coisa, e lá na lojinha você vai encontrar as mesmas coisas, e por um precinho super acessível. Tem essa paleta aqui, que é a paleta de tons neutros. Olha como ela é linda. Cada cor mais linda que a outra. E assim, com essa aqui você pode fazer looks pro dia a dia, looks pra sair. Ela é muito linda, ela tem os tons neutros, que são esses aqui. Esse aqui você pode usar até como iluminadora, porque ela é muito bonita, ó. Você pode usar ele como iluminadora. Vou botar aqui nessa mão, ó. Ele tem um brilho super... Ai! Super bonito. Eu assim... Deixa eu só limpar aqui, que eu vou fazer o swatch dela pra vocês. Eu achei que tem cores muito bonitas. Eu estou encantada com essa paleta. Muito linda mesmo, ó. Tem um coralzinho. Tem cores pra marrom. Tem um rosa. Muito, muito linda. E eu vou mostrar pra vocês as cores. Olha, marrom. Vou pegar um dourado. Vou pegar... Um... Begezinho. E vou pegar o coralzinho. Ó. Muito pigmentada. Muito bonita. E eu não estaria aqui fazendo propaganda de uma coisa que eu não achei bom. Então, assim, vocês podem confiar, porque ela é ótima. Um tamanho excelente. Vocês podem botar até as duas juntas na bolsa, ó. Com duas paletinhas dessas, vocês fazem muita maquiagem. Prática pra carregar. Precinho acessível. Corre lá no www.malumeckup.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, venham aqui, que eu... É... Tiro a dúvida de vocês com o maior prazer. Nossa, eu tô meio nervosa. Parece até que a câmera nova me deixou nervosa. O que que é isso? É isso, pessoal. Um beijão. Não se esqueçam de avaliar, comentar e se inscrever. Tchau.